Como sempre. Vamos de notícia ruim. Hoje surgiu nas mídias da mesma pessoa que trouxe também a informação do nosso querido Caio Alexandre, que o João Bahia estaria interessado no Caleb, jogador do Fortaleza. E aí assim que eu cheguei com a notícia na minha mão, eu perguntei, vem cá, meu amigo, isso procede? Aí o cara falou, não, fake news. Aí agora vem a notícia boa, tá? Eu falei, mas Caio procede? Aí ele falou, sim, Caio será do Bahia. R$24 milhões é o valor por cinco anos de contrato. Ou seja, a gente vai contratar um baita jogador por R$24 milhões ou R$24 milhões ou R$24 milhões de euros. Aí eu não... R$24 milhões de reais. Tá? Pra ter um box-to-box excelente, pra ter um cara que vai, que pode fazer duas funções no meio de campo com muita propriedade e pra ter um jogador que vai ter aí, como é que eu posso dizer, um novo patamar, viu, Rafa? Caio Alexandre dá ao meio campo do Bahia o status que o meio campo do Bahia não tem hoje, tá? Mesmo com a chegada do Jean, com a possível vinda do Palácio, pra mim, Caio Alexandre evoca um espírito que o Bahia ainda não tem. O que que você acha de Caio Alexandre pelo valor de R$24 milhões se tornando jogador do Bahia, Rafa? Excepcional. Um jogador que faltava no nosso elenco, um cara de imposição física, mas ao mesmo tempo de técnica, de grandes valências que a gente penou esse ano, a gente sofreu muito com a falta de um jogador como esse, mas também um cara que dá opção pro treinador. Agora, eu queria estar no lugar do nosso calvo pra ter essa dor de cabeça boa de ter que montar o meio campo com Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro. Aliás, depois a gente podia até em alguma live futura, meter uma mesa tática aí brincar de opções de formação que ele pode colocar, porque tá ficando fértil o terreno. Sim, tá ficando fértil e para além de qualquer coisa, fechar com Caio, fechar com Jean, com Everton, né, e dentre outros jogadores que vão dar o que o Bahia precisa, malandro, o misamplei-se de Mr. Senni vai estar bonito, tá, bonito, o misamplei-se E até o momento posso queimar, espero não estar errado no que eu vou falar. Até o momento. Cadives parece que aprendeu a lição. Cara, eu vou, eu vou, eu já falei desse bastidor um pouco, mas eu vou aprofundar. Quando termina o Bahia Atlético, eu vou contar um pouco do ritual de estádio para vocês. Antônio Jaques desce para a Zona Mista para fazer as entrevistas, eu fico fazendo o conteúdo do estádio, a entrevista do treinador, botar na tela e blá 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 essas coisas, beleza? Esse conteúdo, ele, pós-jogo, ele demora de duas a três horas para ficar pronto, fica no ar, aí tem o material que Jaques traz, tem que editar, tem que subir o vídeo, tem que fazer, tem que acontecer. O jogo nove e meia, a gente sai do estádio duas da manhã, fácil, um sai até um pouco mais, beleza. Nesse dia, eu saí, encontrei com algumas pessoas do staff do clube no estacionamento e alguns torcedores e aí é o ônus de você não ser conhecido ou é o bônus de você não ser conhecido que eu me misturei e aí eu falei, falta quem sair, aí os caras, falta a Sene, falei, poxa, vou tirar uma foto, eu não sou de fazer isso, o Rafael Gordilho me conhece bem, sabe, vocês também sabem disso e aí eu fiquei esperando e aí eu vi Raul Aguirre e vi a galera do staff saindo e sai com a do Santoro e aí ele sai e me vê com alegria e eu o vejo com alegria também, porque assim, para além de qualquer coisa, a gente construiu durante o ano uma relação de respeito e aí eu falei com ele, aí ele bateu na mão, aí ele falou, e aí, foi sofrido, aí eu xinguei ele na brincadeira, eu falei, você não me ouviu, a primeira frase que eu falei para ele foi essa, aí ele falou assim, a gente ficou, calma, ano que vem vai vir coisa boa, mas, eu posso ser sincero, Rafa? Eu não acreditei, não. Qualquer pessoa não acreditaria diante de tudo que aconteceu no ano passado? Exatamente, é, do jeito que ele veio e ele falou, ano que vem, vem coisa boa, eu não acreditei, não, e na minha cabeça, eu, na minha cabeça, eu me afastei dele e dei um passo atrás, aí eu falei, espero que você tenha aprendido a lição, ele falou assim, aí eu falei, você morreu abraçado com Everaldo e Mingotti, comecei a cobrar ele mesmo, eu dei um enquadro, tá puto, aí eu falei, você morreu abraçado com Everaldo e Mingotti, aí ele falou assim, não tinha dinheiro, ano que vem vai ter, e aí eu pensei, caramba, eu guardei a informação, sabe quando você está num momento de êxtase muito grande, de alívio, de, de, como é que eu posso dizer, de soltura emocional e você recebe uma informação, mas você tem que reconectar com o que você precisa, foi o que aconteceu comigo, eu reconectei com o que eu precisava e peguei o recorte e guardei pra mim, chat, eu falei com o Darino que eu estava muito iludido, vocês aqui são prova que eu estou muito iludido, e eu digo, e sempre disse, a expectativa é a mãe de todas as decepções, mas eu vou além, aquele que vive sem sonho, ele vive vazio, e quando eu olho as movimentações de mercado do Bahia, a começar por Everton Ribeiro, embora ele não tenha sido o primeiro, foi Jean Lucas, eu entro numa euforia abissal, embora eu tente me colocar e me reconectar com o chão e dizer assim, não, calma, ninguém ganhou nada ainda, calma, a gente está de, sabe, calma, eu estou louco, a vontade de sair girando a camisa e dizer assim, a gente vai ganhar tudo, é imensa, o nível técnico do que está se montando, eu e Rafael Gordilho de dupla de ataque, faríamos 50 gols cada um no ano, e isso para mim é um fato, mas a gente tem que entender que futebol são 11 contra 11 dentro de campo e que a gente precisa trincar os pés no chão, porque eu costumo ler, Rafael, aqui no meu canal, nos comentários dos vídeos, que eu não entendo de futebol, que eu sou torcedor do Vitória e por aí vai. Você é baba uva de diretor, peraí. Não, eu acho que essa fase já passou, tá, Rafa? Eu acho que essa fase também já passou. Inclusive, eu só para te dizer uma coisa assim, eu acho que, pegando um gancho até no que você falou, o nosso papel enquanto torcedor também é sonhar. E quando você vê, depois do perrengue que seu time passou, se salvando na última rodada, da forma que foi, você se alivia, você diz, putz, continuei, tô na Série A. Quando você vê o nível dos jogadores que o Bahia tá trazendo, tá trazendo, é natural que você fique grandão, porra, tô grande, pai, tô pra jogo, vou pra cima pra ganhar título grande, não quero saber de Baiano, Copa do Nordeste, eu quero ir pra Libertadores. É natural, todo mundo fica empolgado, né, agora, a empolgação é nossa, é do torcedor. Os pés no chão, principalmente, tem que ser de Rogério, da sua comissão e dos jogadores, né, de construírem no dia a dia esse time vitorioso que a gente tá imaginando. Eu penso, eu não penso só nisso, não. Eu penso que para além da empolgação, é, Cadu Santoro me dá um recado muito específico e a gente não tem contato nenhum para além dos dias de jogos e apresentações, de que não é que ele aprendeu a lição, mas que ele está liberado para poder começar a baguncinha. Sabe? Você sim, velho, eu vou bagunçar a zorra toda. Para mim, o Bahia, ele não é um agente, Rafael, modificador de mercado, mas para mim, intencionalmente, o Bahia é um agitador. Ele está fazendo um papel de agitador. ele já fez, a gente hoje fez o São Paulo pagar mais 5 milhões por Ferreirinho. Ia pagar 8, pagou 13. Como vai pagar? Foda-se, não é meu dinheiro. É o São Paulo que teoricamente pagará. E aí, entendam, meus amigos, entendam. o Bahia faz as movimentações necessárias para se reforçar e, para além disso, o Bahia mexe com a infraestrutura do mercado para fazer o mercado entender que tem um outro player importante dentro do contexto, que é o Bahia. João, o que você quer dizer com isso em linhas gerais? Meus amigos, o Bahia traz Iago Borducci, jogador que era esperança de vir para jogar no Internacional, que é cria da base do Inter, foi para a Alemanha e agora está voltando. O Bahia vai fazer a contratação em definitivo de Acevedo, que é um cara que foi destaque aqui. O Bahia fez uma proposta formal segundo Matheus Barbasso, de 15 milhões por Gregory. Hoje, agora à noite, já surgiu a informação de que Gregory e Bahia não têm acordo, que não houve acordo. do Yuri Santana e Tiago Brandão, um beijo para o Yuri, trouxeram a informação, acho que é Tiago Brandão, se não foi Tiago Brandão, amigo que deu informação junto com o Yuri, peço perdão. Tá? O Bahia se reapresenta amanhã, é Tiago Brandão. Então, não existir ou existir essas apurações e outra, as especulações elas fazem parte do jogo. Cadu, ele não é menino para aprender a mexer de futebol, mas ele montou um time low profile para poder se segurar na Série A. É um pecado terrível. Quase imperdoável. Mas ele conseguiu obter o êxito que ele lograva manter-se na Série A. Olha, olha, gente, estou na Série A ano que vem, podem preparar aí as cervejas que vocês vão comemorar bastante porque a gente vai trazer bastante jogador bom e vai ganhar título. Quando eles demitem Paiva, para mim, eles salvam um ano, Rafael. Independente de quem eles trazem. e quando trouxe o Rogério, eles salvam um ano ao quadrado. E a gente tem a intencionabilidade de acreditar nisso que é feito e a gente intensifica a paixão e a gente lota o estádio, exceto no último jogo, porque também, meu amigo, é difícil. e corrigindo o Paiva quando, na verdade, ele demitiu o Paiva, o Paiva se demitiu, acho que a ordem dos fatores máximo não altera o produto. Então, eu entendo muito disso, Rafa. As movimentações do mercado mostram ao mercado quem é o Bahia hoje e a gente tem que estar muito satisfeito com isso. eu trouxe duas 11 15 19